Bom dia, graças e paz, estou aqui com o pastor Renê, do projeto Ruar, ali na Rua Jota. Irmão, estamos aqui no posto de Fragoso, a gente está vendendo as balinhas aqui, para poder ajudar na manutenção do centro. Se vocês puderem ajudar, com a graça do Senhor Bom Deus, porque é um centro de reabilitação de pessoas, de filhos de Deus. Nós estamos aqui com esse projeto. Não importa o que levou essas pessoas para aquele caminho que elas andaram. O que importa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos aqui para ajudá-los, não é pastor? É isso aí. Em nome de Jesus. Graças e paz. Ajude-nos. Venha nos ajudar aqui no posto de Fragoso e adquira uma balinha. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.